Solte aí meu parceiro periquitinho Desce, desce, desce até o chão Com esse bumbum gigante vai me matar de tesão Desce, desce só mais uma vez que eu tô te observando Faz aquele movimento descendo bem gostoso Desce, 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 desce até o chão Com esse bumbum gigante vai me matar de tesão Ô periquitinho, você tá fazendo cada solinho Descaradinho dá até vontade de levantar da mesa e dançar Só que se eu levantar a cachaça passa Não pode passar, é muita bebida e cachaça Já aprenderam o movimento? Você mulher que tem um popozão faz o movimento de novo aí Desce, 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 desce até o chão Com esse bumbum gigante vai me matar de tesão Desce, 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 desce até o chão Com esse bumbum gigante mata eu de tesão Desce, 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 desce até o chão Com esse bumbum gigante vai me matar de tesão Ah, se eu aguentasse levantado aqui da mesa Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce Eu só te largava quando desce Trovão, trovoada Muito gostosa